Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 4 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu grave esse vídeo, e tivemos ontem, infelizmente, um ataque muito sério à cidade de Nipró, com uma criança morta, uma menina morta de 5 anos e várias outras pessoas feridas, inclusive outras crianças, muito triste, mais um ataque covarde dos russos a residências, a casas de civis ali na região de Nipró. Também tivemos ontem um outro ataque, em um horário diferente desse, com mísseis e também drones iranianos, a maior parte dos mísseis e drones foi derrubado, como é o costume, mas alguns deles atingiram os alvos. Um dos alvos atingidos foi aqui uma pista de pouso em Kirovograd, e, na verdade, a gente não tem informação sobre o dano que teria causado aqui. Além disso, ontem tivemos várias novidades aqui em Chebequino, parece que a luta continua aqui, os rebeldes da Legião Liberdade da Rússia e do Corpo Voluntário Russo continuam avançando, segundo informações, os militares e todo o corpo policial, o corpo de bombeiros, abandonou a cidade de Chebequino, então, vocês lembram, já tem algum tempo que foi dada a ordem de evacuação, então não tem mais nada lá, mas o que aconteceu imediatamente? Os próprios russos começaram a fazer pilhagem, começaram a roubar as lojas da cidade, começaram a fazer um monte de maldade lá, infelizmente coisa lá dos russos mesmo, esse tipo de situação. Houve mais um monte de bombardeios aqui na região e também em Belgorod. Outro bombardeio que chamou muita atenção ontem foi novamente bombardeio aqui em Berdyansk e em várias cidades aqui na retaguarda russa, realmente o nível de ataques tem subido aqui na região. O de Berdyansk foi muito interessante, disse que teve Melitopol também aqui em Djankoi e em várias outras cidades aqui na linha de frente, onde supostamente se imagina que será a ofensiva ucraniana. Por falar na ofensiva ucraniana, hoje tivemos mais pedidos do exército ucraniano por silêncio, para não avisarem sobre eventuais deslocamentos de tropas, sobre eventuais pontos de ataque, ou seja, isso indica que a coisa deve estar chegando perto, mas de novo, a gente não tem informação. Tal como o Zelensky falou, será que eles vão esperar os Patriots também? Será que o Zelensky falou que vão esperar os Patriots só para os russos ficarem descansados, achar, ah não, não vai ser agora, porque os Patriots vão vir ainda, então vamos esperar mais um pouquinho, não vai ser agora, justamente para pegar os russos desprevenidos e ser agora a contra-ofensiva? Não sabemos, né? O que a gente tem algumas informações é aqui em Barmut, em que o Prigogin, do grupo Wagner, disse que os ucranianos retomaram uma parte aqui do sudoeste de Barmut. Vamos tentar entender exatamente o que ele está querendo dizer com isso aqui, né? E outra informação interessante que a gente tem é que a televisão russa está começando a mudar o discurso dela, de falar que não vão conseguir atingir os objetivos na Operação Militar Especial, que é como eles chamam essa guerra, né? E também estão começando a falar sobre a questão das ameaças nucleares, que na verdade estão admitindo que eram ameaças vazias, ou seja, parece que os russos estão preparando a população russa para a derrota nessa guerra. Vamos entender esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por SOS para a cadeira do Dino, Afonso Neto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto, deixa eu só atualizar vocês com a nossa vaquinha, né? Já estamos com 100%, já atingimos a nossa meta. Amanhã, segunda-feira, eu já devo começar a transferir os primeiros 5 mil dólares lá para o Alex Silva, para ele providenciar a compra do carro lá na Ucrânia. Assim que a gente tiver as comprovações todas, eu faço uma prestação de contas com vocês. Mas olha só, já estamos a 30% já do segundo carro, né? Como eu falei, passando do 100%, vamos seguir adiante, vamos chegar no 200%. Quem sabe a gente não traz dois carros lá, não entrega dois carros lá, né? E o que ficar de troco, o que sobrar, ou se a gente não conseguir completar o valor necessário para um segundo carro, a gente vai usar isso para outras coisas, capacetes, drones, óculos, o que for necessário para as tropas ucranianas lá. Principalmente, a gente vai dar prioridade aos combatentes brasileiros lá na Ucrânia, mas a logística é complicada, então o que for importante é ajudar a Ucrânia no final das contas, né? Então, já batemos a nossa meta, a nossa vaquinha já é um sucesso, mas não parem de doar, continuem ajudando, isso vai até o final de junho, tá? Final de junho eu vou encerrar a vaquinha. E lembra, nesse final de semana, no próximo agora, eu devo fazer uma ação para sortear, ou enfim, para fazer alguma coisa com as badges e daí tentar arrecadar mais também, para a gente bater aí os 200% na nossa vaquinha. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que doou, né? Bom, lá na Ucrânia, o Zelensky colocou um vídeo das casas destruídas ali no subúrbio de Dnipro, né? A cidade de Dnipro é essa cidade aqui e teve um bombardeio muito forte ontem dos russos nessa cidade. Eu não posso passar o vídeo porque o YouTube não gosta desse tipo de vídeo, mas aqui dá para vocês verem os bombeiros socorrendo, parece que o míssil atingiu entre dois prédios, os dois prédios desabaram, estava cheio de gente nos prédios, crianças, pessoas, né? Dois prédios de dois andares residenciais e neste momento aqui ainda tinha pessoas debaixo do concreto, né? Eles tentando tirar, salvar as pessoas. Enfim, uma tragédia enorme, mais um absurdo crime de guerra dos russos, uma casa civil, não tinha nada. Em determinado momento aqui o pessoal falou que o número de vítimas era 20, das 17 ainda estavam hospitalizadas e haviam cinco crianças. Bom, infelizmente hoje de manhã, isso aqui é a imagem do que sobrou, tá vindo aqui do que aconteceu ontem, né? Lá em Dnipro, dá para ver os prédios totalmente destruídos aqui. E a gente tem a informação agora que houve a morte de uma criança, uma garota de dois anos de idade e 22 outras pessoas, inclusive cinco crianças, foram feridas, né? E muitos ainda estão no hospital, ainda inspiram cuidados, infelizmente. Um absurdo esse ataque russo aqui nessa cidade, totalmente pacífica, sem nenhuma relação, né? Além desse ataque em Dnipro, então teve esse ataque mais no início da noite e depois, no final da noite, teve um outro ataque, né? Chegou a ter alerta de ataque aéreo em toda a Ucrânia, mas o ataque foi menor. Foi um ataque que teve, foram liberados, foram lançados seis mísseis, Há-101 e 555, e cinco drones Shahid. Desses foram derrubados quatro mísseis e três drones. Então, ou seja, dois mísseis e dois drones conseguiram atingir os objetivos dele. E segundo eles dizem aqui, foi justamente... Dois mísseis atingiram a cidade de Kropivnitsky, que é lá em... Aqui nessa região aqui de... Aqui é o Kropivnitsky, que é justamente nessa região aqui de Kirovograd, né? Então, atingiu aqui, parece que teve um... Um campo aéreo foi atingido, e também uma infraestrutura qualquer na região de Sumy também teria sido atingido, né? Esse ataque russo, a gente tem que reconhecer, teve um pouco mais de sucesso do que os anteriores, infelizmente, né? Mas, de qualquer forma, a situação está sob controle. Bom, isso aqui é mais incêndio na Rússia. Eu vou parar de falar sobre esse negócio de incêndio na Rússia, acho que não tem tanta relevância assim, né? Eu estava falando isso só por conta de que... encontrar o quão comum que é isso, mas, enfim. Incêndio na Rússia. E aqui uma outra coisa mais interessante, parece que teve uma grande briga lá em São Petersburgo, pessoas protestando contra alguma coisa, mas uma briga muito violenta, com os manifestantes enfrentando a PM, né? A polícia lá, e atirando pedras e coisa e tal. Enfim, algum sinal de distúrbio civil lá em São Petersburgo, né? Falando sobre Belgorod, né? O terrorista russo, ou blogger Igor Guzenko, está reclamando das ações ucranianas lá em Shebekino, né? Segundo ele está dizendo aqui, a Ucrânia usou fósforo em Shebekino. E fósforo é aquela munição incendiária, né? Apesar de que os ucranianos estão dizendo que foram os russos que usaram. Como a gente falou ontem, os russos naquela região, justamente para tentar impedir o avanço dos ucranianos, estão adotando também a técnica de terra arrasada, estão destruindo os prédios todos ali naquela região, né? E aqui ele reclama, né? Será que não tem linhas vermelhas? Olha só, a Rússia já cortou todas as linhas vermelhas quando invadiu a Ucrânia. Não tem linha vermelha nenhuma para quem defende o seu território, né? Como alguém pode imaginar, antes dessa operação militar especial, que os ucranianos iriam matar nossos próprios cidadãos com impunidade, no nosso próprio território, e com qualquer coisa que eles queiram, né? Puro surrealismo e coisa e tal. Pois é, na verdade não é surrealismo, é a constatação de que essa guerra deu errado para vocês, vocês perderam a guerra, e é isso que está acontecendo aqui, né? Bom, a Legião Liberdade da Rússia compartilhou essas imagens aqui, deles entrando nos subúrbios de Shebequino, né? Dá para ver uma coluna de soldados aqui avançando ao lado da estrada. Segundo eles dizem, é aqui em Shebequino. Aqui em Shebequino é a cidade maior ali da região, né? A gente já falou que a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo, eles já estavam aqui, Novaya Tavojanka aqui, e Murom também, né? Parece que essas cidades já teriam dominado e agora estão chegando em Shebequino, né? Dá para ver aqui muitas explosões em todas essas cidades aqui. Shebequino é a cidade maior, e ele está reclamando que justamente é ali que está acontecendo o... Eles estão entrando agora em Shebequino aqui, né? E o Alexander Fortuna, que é o chefe lá do Corpo Voluntário Russo, né? Aquela outra unidade que está lá também, ele está dizendo que o exército russo não controla mais Shebequino, ou seja, a cidade está numa zona cinza agora, né? As pessoas estão saindo em massa, eles estão tentando arrumar um corredor humanitário, mas eles não garantem a segurança desses corredores, né? Aproveitadores, lá o pessoal está fazendo pilhagem, né? E fugindo entre o caos que está acontecendo na cidade. Ou seja, o que ele está dizendo é que Shebequino agora é a zona cinza. A Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo não estão controlando ainda Shebequino, mas o exército russo já saiu daqui, né? E aqui tem uma outra informação curiosa que o pessoal está colocando aqui, foi feito pelo Real Mariupol, que é um blogger militar russo, tá? É um blogger russete aqui, embora use o nome de Mariupol. E ele diz aqui que existem relatos de soldados ucranianos que entraram massivamente no território de Belgorod e a informação que ele traz aqui é que eles estão vestidos com uniformes militares russos. Eu acho lindo isso daqui, porque isso vai dar uma confusão, cara. Imagina o pessoal sem saber se as pessoas com uniforme militar russo são russos ou são ucranianos, né? Aí dizem que eles pegaram ambulâncias e carros de polícia e vários veículos de forças especiais e agora eles estão trabalhando diretamente em Shebequino, tentando avançar além disso, dizendo ser de serviços de emergência, né? Importante, os sabotadores falam puro russo, né? A única maneira de distinguir é que eles podem não saber a área tão bem quanto os habitantes da região. E aí você tem um problema, porque lembra que os russos estão mandando pra lá muitas tropas também pra proteger a região e também são tropas que em tese não conhecem a região tão bem assim, né? Então eles vão ter esse problema. É o problema que a gente mencionou há um tempo atrás, o fato de que a política expansionista russa acabou dando uma arma pros ucranianos contra a própria Rússia. Por quê? É muito fácil pra um ucraniano reconhecer um russo. O russo não fala ucraniano. Mas pra um russo reconhecer um ucraniano é muito mais difícil, né? Primeiro, em termos de biotipo, né? São muito similares, né? Todo mundo eslavo. Mas o russo não fala ucraniano. O ucraniano fala russo. Então o ucraniano pode se passar por um russo muito facilmente, enquanto que é difícil pra um russo se passar por um ucraniano. Então, olha o problema que eles estão criando aqui. Agora imagina, mesmo que isso daqui seja mentira, eu não sei se é verdade ou se é mentira, é um blog russo falando, a gente sempre tem que considerar a possibilidade de ser mentira. Mas olha a dor de cabeça que isso vai causar, porque os próprios soldados russos vestindo roupa russa, falando russo, podem ser identificados como ucranianos agora. Isso vai dar uma confusão enorme lá em Belgorod, né? E aqui a gente tem a imagem do pessoal que já tá fazendo pilhagem lá na cidade, né? Roubando as lojas lá. Infelizmente isso acontece, né? A cidade foi evacuada. No meio da confusão, parece a loja de eletrônico isso daqui. O pessoal fez a festa. Levou os telefones todos que tinham lá, né? Agora, eles falam aqui, ou foi o próprio exército russo ou cidadãos locais levando vantagem do caos na segurança, né? Porque diz que a polícia já saiu de lá, os bombeiros já saíram de lá, então não tem mais ninguém. E o exército russo também não está controlando a cidade. Então, na verdade, a cidade virou uma zona cinza. Se o cara... É arriscado você andar lá, né? Se você andar por ali, você pode tomar um tiro de qualquer lado. Mas, pra quem for corajoso o suficiente, fica relativamente fácil fazer esse tipo de coisa, né? O P-Style-1 aqui, ele reforça que as autoridades russas perderam o controle de Shebekino. Estão tentando mandar reservas da linha de frente pra lá, pra manter, pra tentar conter o avanço ucraniano, mas o pânico já está disseminado entre os russos, né? Aqui, ó. Existem reportes que as autoridades russas, né? Imagino que sejam russas aqui, estão cobrando 30 mil rublos por pessoa que quer ser evacuada da linha de frente lá na cidade. Ou seja, até pra... Estão cobrando dos civis pra tirar eles de lá, né? Outra postagem aqui, Caos e roubalheira em Shebekino. A população local está roubando lojas, levando aparelhos domésticos, telefones, isso daí de acordo com testemunhas ali, né? Enfim, aqui uma imagem publicada pelo pessoal lá da Legião Liberdade da Rússia, e aqui mostra realmente um monte de fumaça aqui, parece que está realmente havendo uma briga muito grande aqui, né? A gente já viu aqui o pessoal fazendo... Roubando as lojas, e parece que em Belgorod também teve mais ataques essa noite. A Ucrânia nega qualquer vínculo com o RDK, né? Com o Corpo Voluntário Russo. Os guerrilheiros do RDK inicialmente tinham contratos com a Legião de Defesa Internacional Territorial da Ucrânia, mas esses contratos expiraram. Agora, o RDK é uma estrutura independente que pode aumentar até 5 mil soldados, segundo o Podoliak, e não tem nenhuma ligação com a Ucrânia, né? E aqui mostrando que à noite os russos usaram munição incendiária sobre a região de Belgorod, né? Belgorod, e estão acusando os ucranianos de terem usado isso sobre Shebekino. Mas a Ucrânia não tem esse tipo de munição, então não tem como ter feito isso, né? E lá em Novaia, Tovoz, Janka, essa manhã as tropas russas continuam bombardeando o local ali com artilharia pesada, segundo a Legião Liberdade da Rússia. Uma informação curiosa, poloneses e o grupo voluntário, corpo voluntário polonês, se uniu ao RDK e a Legião Liberdade da Rússia para lutar ali em Belgorod, né? Os russos estavam procurando mercenários poloneses na Ucrânia e eles acabaram encontrando eles lá na República de Bilhorod, que é como os ucranianos chamam Belgorod, né? Ou seja, parece que está tendo reforço nessa coisa aqui, né? E a última informação que a gente tem aqui é que houve uma grande quantidade de reforços, de equipamento pesado ali na cidade de Volchansk, que é a cidade ucraniana próxima de Shebekino, né? E chegou muito pessoal, muitos reforços ali e equipamento pesado, artilharia e mercenários, disse um residente local. Ou seja, pode ser que essa situação aqui se torne ainda mais crítica para os russos nos próximos dias, né? Ou seja, dá para ver que esse ataque aqui em Belgorod não é um ataquezinho de ir e voltar, não. O pessoal já está há três dias lá e aparentemente está entrincherado lá em Shebekino. O exército russo não consegue tirar eles de lá. Olha, e o corpo polonês voluntário, né? Também liberou até uma série de vídeos aqui mostrando eles atravessando e entrando lá em Belgorod. Eles estão realmente aí na batalha junto com a Legião Liberdade da Rússia e o corpo voluntário russo. Isso aí está realmente ficando maior do que eu imaginava que seria. Eu achei que ia ser só uma provocação para atrair tropas russas, mas talvez o pessoal esteja planejando realmente fazer uma república democrática de Belgorod daqui a pouquinho, né? Bom, além de Belgorod, outra coisa que chamou muita atenção ontem foi em Berdyansk. Eu falei ontem que teve uma grande explosão em Berdyansk e coisa e tal. E agora a gente tem a imagem aqui do que explodiu. Esses dois galpões aqui enormes no porto de Berdyansk foram totalmente detonados e certamente tinha alguma coisa explosiva aqui dentro para ter uma explosão desse tamanho, né? E esse alvo fica a mais de 90 quilômetros da linha de frente com a Ucrânia, então certamente foi Storm Shadow, né? Berdyansk, vocês sabem, é essa região aqui embaixo. Aqui é um porto, uma cidade portuária que tem aqui. E justamente o porto nessa região aqui é que foi alvo dos ataques de anteontem, né? O ataque foi no dia 2, mas só agora a gente tem a imagem do dano que foi causado lá, né? Agora, não é só isso, tá? Ontem também, dia 3 também, teve uma série de ataques lá em Berdyansk. Eu vou tocar aqui esse vídeo aqui, é mais o barulho que dá para ouvir, tá? Esse barulho não dá para saber se é a explosão de alguma coisa chegando ou se é a defesa antiaérea aqui, mas tem algumas colunas de fumaça que foram fotografadas aqui ontem, né? Então, alguma coisa deve ter atingido ali novamente no porto de Berdyansk. Agora, muito curioso, esse vídeo que eles gravaram aqui, eu sinceramente não sei o que é isso. Olha só, parece que é a defesa antiaérea, será? Tá vendo isso? Isso aqui parece mísseis de defesa antiaérea, mas a explosão que teve no meio do caminho ali não me pareceu defesa não, pareceu que atingiu alguma coisa. Agora, isso daqui, será que isso daqui é defesa antiaérea também? O que está acontecendo aqui? O que está explodindo aqui no ar, né? Vamos dar uma olhada. Pode ser que seja também em defesa antiaérea, né? Uma cápsula explosiva, quando ela chega em determinada altura, ela explode lançando fragmentos para eventualmente derrubar um drone ou algum míssil que esteja ali. Mas eu não consigo ver nenhum míssil, nenhum drone aqui, né? Pode ser também uma explosão descontrolada que teve lá, né? Também tem a informação que em Tcherniróvica, ou Tchernirívica, é uma cidade ali também na retaguarda ucraniana ali em Zaporizia, teve muitas explosões por volta das 19 horas de ontem, né? Então parece que estavam atirando em uma fazenda, equipamento e prédios foram danificados, ou seja, segundo informações preliminares, não houve mortes. Mas essa cidade fica em algum lugar aqui no meio, é uma cidade pequena, tá? Em algum lugar aqui no meio aqui, e está sendo usado como base, parece que os ucranianos estavam atingindo uma fazenda que estava sendo usada como base ali na região, né? E também em Donetsk, né? Donetsk, essa cidade grande aqui que os russos usam como base de operações aqui, é uma cidade que está ocupada desde 2014, totalmente destruída já. Mas aqui a imagem de uma grande coluna de fumaça, alguma coisa foi atingida aqui em Donetsk também ontem, né? E esses aí foram alguns casos, eles falam que também em Jankoi aqui, ó, Jankoi também teve um ataque, a pessoa está correndo aqui com medo, vamos ver o que é isso daqui. Não, não, Rui, nunca vai me jogar e bate! Piz da açúcar! O pessoal está realmente preocupado lá, correndo lá de Jankoi. Jankoi é aqui na Crimeia, é essa cidadezinha aqui, né? Parece que teve coisa atingida aqui também. Segundo eles falam aqui, foram drones, né? Drones, e atingiram umas três ou quatro explosões, segundo eles disseram, lá em Jankoi, né? Então, pessoal, aqui, quatro ou cinco explosões que houve lá em Jankoi, né? Então, mais uma vez, aqui é um entreposto muito importante para os russos, uma cidade muito importante de logística, e não é a primeira vez que os ucranianos atingem essa região aqui. Outra coisa importante, a explosão que teve aqui em Berdiansk também teve em Mariupol ontem, tá? É aquilo que eu falo, nem sempre a gente tem as imagens. E aqui tem um resumo aqui de todos os lugares que foram atingidos ontem, então, Chebekino, Berdiansk, Valuik, Tokimak, enfim, um monte de lugares aqui na retaguarda russa foram atingidos ontem, né? Então, os ucranianos têm feito um incremento bem significativo nesses ataques. Aqui, algumas imagens das locais que foram atingidos aqui, e mais aqui em Tavirsky e Nova Karovka. Também aqui, nessa região, parece que teve muito bombardeio ucraniano aqui, vocês sabem que isso aqui é sensível. Se os ucranianos pretendem fazer uma cabeça de ponte aqui, pretendem avançar a partir do rio de Nipró aqui, eles certamente devem escolher Nova Karovka, é o local mais óbvio para fazer esse cruzamento aqui, né? Enfim, embora eles tenham já uma cabeça de ponte aqui próximo ao Olesk, aqui em Nova Karovka é muito mais seguro, muito mais fácil deles fazerem isso. E ontem foi muito bombardeada essa região aqui. Bom, segundo o Max 23, aqui ele está dizendo que todas as oito brigadas novas, e mais a nona brigada voluntária que foi formada, já estarão sob o comando das forças de defesa durante as operações ofensivas. Então, todo esse novo contingente formado pelos ucranianos vão entrar em operação ali conforme as instruções dos Zelensky e dos Alushnia, né? Essa é a informação, a única informação que a gente tem sobre a contra-ofensiva no final das contas. Agora, o que a gente tem visto em vários locais é isso daqui, né? O plano precisa de silêncio, diz as forças armadas, o comando geral das forças armadas ucranianas. Então, não fale sobre onde está o movimento de tropas, onde você vê o equipamento passando, não fale nada, deixe quieto. Isso daqui, lógico, reflete no fato que a gente tem muito pouca informação no final das contas, né? Aqui tem uma outra mensagem também do pessoal do exército ucraniano, falando aqui que, olha só, Qualquer informação pode custar a vida dos defensores e fotos, vídeos de movimento da ocupação russa, você deve compartilhar. Ou seja, ele fala pra você compartilhar tudo dos russos que você puder, mas nada dos ucranianos na rede social. E ele fala que se você está nos territórios ocupados, tome cuidado para a segurança e ficar anônimo, né? Lembra de depois de compartilhar as imagens com o máximo que você puder de pessoas, apagar do seu celular. Por quê? Porque os russos podem te procurar e querer ver o seu celular pra ver se você compartilhou mensagens com informações, né? Então, é isso daí. A guerra da informação aí, a guerra da divulgação de posições e coisa e tal já está acontecendo. Mas, bom, se a gente não pode falar sobre a contra-ofensiva em si, mas a gente tem pelo menos algumas informações aqui em Svatov, lá em Luhansk, né? Nessa região mais ao norte aqui, que é justamente onde está lá o Batalhão dos Brasileiros, aqui em Novo Selívica, né? A gente tem a informação de que mais de 40 soldados russos mataram dois comandantes e fugiram, desertaram, desertaram com equipamento pesado, ou seja, um ato de motim aqui em Svatov. Acho muito bom, tomara que os russos continuem fazendo isso, né? Outra informação que a gente tem é sobre Barmut, né? O Sirsky, que é o comandante daquela região ali, ele teve lá de novo em Barmut, distribuiu medalhas lá pros soldados que estão combatendo lá e a informação que ele passou é que continua tendo batalha em Barmut, tá? Então, por exemplo, aqui é um exemplo da aviação ucraniana destruindo prédios que foram ocupados pelos russos, né? Dá pra ver aqui, aqui é bem naquele lugarzinho do avião aqui, tá vendo? Aquela esquinazinha do avião. Isso daqui é bem aqui em Barmut, nessa região aqui onde ficava a estátua do avião, né? Então, aqui os ucranianos destruindo posições russas ali naquela região. Aqui eles mostrando justamente essas posições, né? Como a gente tem falado, os ucranianos estão aproveitando pra justamente dizimar os russos que estão tentando se reorganizar ali naquela região. E o Prigojin ontem lançou a informação e aí a gente não sabe. O Prigojin, ele tá numa guerra de informação muito forte com o exército russo. Então, pode ser que essa informação aqui seja falsa, ele esteja falando isso só para cutucar o exército russo, mas segundo o Prigojin, os ucranianos teriam avançado aqui no sudeste de Barmut. Eles teriam retomado uma parte do sudoeste, não o sudeste, o sudeste seria o lado de cá. Eles teriam retomado uma parte aqui do sudoeste de Barmut, teriam avançado aqui na cidade. A gente sabe que os ucranianos estão avançando nos flancos, mas em Barmut em si, até onde eu sei, não teria nada não, né? Me parece mais provável ser o Prigojin querendo alfinetar o exército russo. Vamos ouvir um pouco o Prigojin falando aqui. Sim, por сожалению, essa informação tem que, por alguma razão, os subjetos que deveriam estar em sardos, em que nós todos os dias não tivemos perdão, mas, por isso, esse território se mantém. Bom, eu não vou entender nada do que ele fala, mas, basicamente, segundo o Ian Matviv aqui, o que ele está dizendo é justamente que os ucranianos teriam retomado uma parte grande aqui do sudoeste de Barmut de ontem para hoje, né? Vamos ver. De novo, eu acho pouco provável isso daqui, mas fica a informação, né? O Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre os ucranianos que ontem disseram que, em princípio, está tudo pronto para começar as operações da contra-ofensiva mais diretamente. Fala também aqui sobre, a gente já falou sobre isso ontem, né? Fala aqui também sobre a briga do Prigogin com o exército russo, com o ministro da defesa russo e também com o Razman Kadyrov, né? Dos Kadyrovitas, lá a gente falou sobre tudo isso ontem e não tem mais nenhuma grande informação aqui, né? Tem uma coisa importante aqui, ó. Um deputado da Duma, né? Da Assembleia Russa falou publicamente que a Rússia falhou em conseguir articular os seus objetivos para a operação militar especial na Ucrânia. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Parece que está um pessimismo muito grande na televisão russa nesses últimos dias, né? Aqui, se você olhar os locais da linha de frente aqui, o Instituto Preciso da Guerra traz também essa visão aqui da linha de frente, né? Onde teve ataques foi aqui em Stelma Rivka, aqui próximo a Svatov, né? Teve também mais aqui ao sul, Kreminá, Lizichansky, na verdade, aqui é Bill Horod, onde tem a batalha aqui, né? Lizichansky é essa outra área aqui. Enfim, algumas batalhas por aqui, mas nada significativo, nenhuma mudança de fato no avanço significativo. Ele fala aqui também sobre Marinka. Marinka, como a gente disse, teve algum avanço russo aqui nos últimos dias e o resto da linha de frente, nenhuma novidade, tudo sem nenhuma mudança, né? Esse aqui é só uma curiosidade, é um efeito chamado Fata Morgana, que diz que acontece em alguns lugares do mundo, em que você tem a coloração do mar, se confunde com a coloração das nuvens e daí você tem esse efeito especial aqui que parece que os navios estão flutuando, né? Isso daqui foi no mar de Azov, mas é muito comum nas ilhas britânicas também, daí o nome Fata Morgana, Fada Morgana, do reator, daquela história toda que dizia que tinha castelos que flutuavam e coisa e tal, é esse efeito, a cor do mar fica muito parecida com a cor das nuvens atrás e aí dá a impressão que aquela coisa está flutuando ali na coisa, né? Enfim, segundo o ministro da defesa da Lituânia, o Putin está sendo enganado por suas tropas, né? Segundo, ele está dizendo aqui, o exército russo está tentando toda noite destruir a bateria Patriot ucraniana ou uma bateria Patriot ucraniana pelo menos e não consegue fazer isso. Mas, segundo a versão oficial dos eventos que está na mesa do Putin, essas baterias, todas as baterias já teriam sido destruídas na Ucrânia. É possível que isso aconteça realmente, pode ser que estejam mentindo para ele, né? O Antón Gerashenko traz para a gente aqui a informação de que o espaço informacional lá da Rússia mudou um pouco agora no início de junho, né? Primeiro, a mensagem que a operação militar especial, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia, não está indo tão bem quanto planejado, não está indo como planejado, isso já tinha essa mensagem antes, isso agora se transformou em não será possível atingir os objetivos da operação militar especial, ou seja, os russos já estão se preparando para a derrota. Isso parece mais claro quando você vê que a intensidade das discussões sobre ameaças internas causadas por uma falha na invasão da Ucrânia está sendo mais discutida. Então o pessoal está falando sobre os riscos do que pode acontecer na Rússia com uma falha na Ucrânia. E o apelo para identificar e punir inimigos internos ficou ainda mais forte lá na Rússia, ou seja, já é o Putin se preparando para a derrota e se preparando para não cair do poder, para continuar no poder depois disso. E segundo o Gerashenko também o Putin está com medo. Ele sabe que ele está perdendo essa guerra e ele está perdendo o controle sobre a situação interna da Rússia, então ele precisa de uma pausa, precisa de um cessar-fogo, alguma coisa. Estão colocando cada vez mais recursos nessa guerra informacional justamente para tentar chegar nisso daí. Nas últimas semanas, muitos propagandistas e pessoas que atuam nessa guerra informacional estão em ação principalmente no Ocidente tentando pedir ou interrupção de envio de armas para a Ucrânia, enfim, e tentar chegar numa pausa, parar a guerra e coisa e tal. Eu não tenho dúvida nenhuma que existe um determinado molusco de nove dedos que está envolvido nessa campanha aqui, né? Mas não tenha dúvida o que ele diz aqui é que diplomacia não funciona com a Rússia, ou seja, a Rússia quer parar, quer interromper essa guerra só para ele ganhar força, para ele se reagrupar, planejar e coisa e tal para vir mais forte mais adiante. Então não adianta, a alternativa é realmente ganhar dos russos, né? E outra coisa curiosa foi cancelado a festa do dia 12 de junho, né? Dia 12 de junho é o dia da Rússia que foi a declaração da independência da Rússia como Estado soberano em 1990 depois da União Soviética. É um feriado importante lá na Rússia. Vocês lembram no início da guerra isso teve até comemoração o Putin fez um show lá da guerra e coisa e tal mas esse ano não vai ter nada não. E aqui está um exemplo que o Gerashenko traz para a gente aqui falando sobre justamente um programa da televisão russa dizendo que, olha só, a Rússia não tem recursos para conseguir controlar a Ucrânia, né? A Rússia agora não tem recursos para estabelecer controle sobre a Ucrânia. quão mais cedo essa situação parar, menos dano a gente terá em número de mortos e feridos e pessoas doentes e aleijados e coisa e tal e salvamos recursos gastos, né? Aí o outro comentarista falando aqui para você então a vitória é só encerrar isso rápido, né? Ou seja, parece ser essa a visão deles. E uma outra coisa impressionante é justamente como eles estão abandonando a questão de chantagem nuclear, né? Chantagem nuclear já vinha acontecendo desde o início dessa invasão a Rússia sempre se apoiou nisso, né? Olha, não pode mexer com a Rússia nós temos bombas atômicas e coisa e tal e por mais que a gente tenha falado que não vão usar não faz sentido isso não tem lógica nenhuma isso funciona com algumas pessoas algumas pessoas levam a sério essa ameaça nuclear da Rússia, né? enfim agora parece que eles estão voltando atrás aqui, né? O cara fala aqui olha só ontem eu vi na televisão algumas pessoas arguindo ou pedindo que a gente mudasse para armas nucleares e coisa e tal e esse tipo de fala na verdade coloca um grande risco para a segurança do nosso país a tradição de armas táticas para armas nucleares estratégicas pode acontecer de forma instantânea imperceptível então em princípio nós não devemos falar sobre o uso de armas nucleares da parte da Rússia isso funciona a favor do inimigo no final das contas isso acaba levando a demonização da Rússia essas pessoas que falam sobre armas nucleares devem ser paradas, né? e aí um outro analista fala aqui que eu quero continuar o que você falou você disse que apenas armas nucleares podem impedir o ocidente de entrar no conflito e eu acho que isso não pode pará-los isso não vai pará-los porque o uso de armas nucleares pela Rússia é o objetivo de um número de jogadores nesse jogo ou seja ele está dizendo aqui que o ocidente gostaria que a Rússia usasse uma arma nuclear eu vejo que um objetivo da Inglaterra é precisamente criar condições para que a Rússia não possa evitar usar armas nucleares e aí a Olga entra falando que não que a Inglaterra não quer que sejam usadas armas e coisa e tal e que não teriam como ser paradas e coisa e tal a impressão que dá aqui é justamente que o fato de que o Patriot conseguiu derrubar o Kinzal que era a arma secreta dos russos para conseguir um ataque nuclear de sucesso o Kinzal destruiria a defesa antiaérea na região e isso permitiria que um míssil nuclear atingisse ali a região ou o próprio Kinzal poderia ter uma ogiva também como o Kinzal foi derrubado pelo Patriot eles agora sabem que armas nucleares teriam uma chance pequena de efetivamente darem certo então talvez o que a Inglaterra e os Estados Unidos queiram é que eles realmente usem armas nucleares justamente para anular essa ameaça de uma vez por todas no momento que a primeira arma nuclear for desativada pelo Patriot foi derrubada pelo Patriot aí a Rússia não tem mais absolutamente nada com que ela possa se dizer mais importante ou mais forte que qualquer coisa acabou todo o discurso de força da Rússia talvez esse seja realmente tudo que a Inglaterra quer ou por outro lado os analistas aqui estão falando de forma que realmente para desescalar isso daí vendo que o caminho não é esse não é ir para o lado nuclear acho positivo no final das contas acho bom que eles comecem mesmo a se planejar para a derrota dessa guerra obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela